Várias respostas foram dadas ao ato de Alexandre de Morais. Olá, amigos do canal Vista Patrick, eu falei Allan Frutuoso. Ontem tivemos um dia muito difícil, inclusive o próprio presidente falou que trabalhou o dia inteiro nessa questão das diligências da Polícia Federal contra pessoas honestas, pessoas que não cometeram crime nenhum, mas tiveram a Polícia Federal na sua porta às 6 horas da manhã. E as respostas, ontem eu fiz um vídeo à noite falando das respostas institucionais, e as respostas foram várias, desde pedidos de impeachment, impetrados por, por exemplo, a deputada Bia Kicci e outros deputados do PSL e da base bolsonarista, com medidas duras também, uma medida específica que foi a do PGR, pedido a suspensão do inquérito da Freak News, e uma outra, também que tem um peso importante, que vem do ministro da Justiça, o André Mendonça, que faz o pedido de habeas corpus do preventivo do ministro da Educação, Abraham Weitraub. As duas coisas estão interligadas e eu quero falar disso aqui para vocês. Antes só quero lembrar, também da livraria aqui do canal, da livraria Vista Pátria, e também lembrar que está tendo uma convocação para manifestação em Brasília, novamente aí, outra manifestação, no domingo, agora para repudiar esses atos do Alexandre de Moraes, vindo do STF, uma ação monocrática, como bem falou o presidente Bolsonaro, e terá esse ato. Não poderei estar em Brasília, obviamente, fui em Brasília agora no último final de semana, não tenho grana para ficar em Brasília toda hora. Se fosse possível, até iria. Mas, o importante é quem for de Brasília, quem estiver aí em Brasília, que vá e vai ter caravanas vindo de vários locais do Brasil, enfim. Agora, além dessa manifestação popular, como eu disse, o povo tem feito a sua parte. O povo não sai das ruas. Essas manifestações em Brasília começaram aí, no meio dessa questão aí do vírus chinês, as pessoas estão todo final de semana, e só aumentando, dizem que essa manifestação vai ser maior. Agora, como eu falei ontem, eram necessárias as respostas institucionais. Bem, elas vieram. E vieram graças ao presidente Jair Bolsonaro. Que fique claro, não pensem que essas coisas surgiram do nada, que o ministro da Justiça, o PGR, decidiu num clique. O PGR, sim, porque o PGR é independente. Para o ministro da Justiça, não. Vamos lembrar que ontem teve uma reunião ministerial, daquelas, onde reúne todo mundo. Inclusive, tinha a possibilidade aí de todo mundo pedir um habeas corpus em conjunto, dando uma resposta para o Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro da Justiça chamou para ele a responsabilidade aí, porque o presidente... Coisa que o Sérgio Moro não fazia, pelo contrário, o Sérgio Moro estava comemorando ontem as diligências da Polícia Federal na casa de pessoas comuns. E o ministro... Então, as duas coisas estão interligadas. Vamos lá. O ministro Abraham Weitraub, ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional dentro desse inquérito e também das fake news. Então, primeiro, como eu falei ontem, primeiro foram no Weitraub um dia antes, depois fazem essa diligência aos apoiadores do presidente. A pena somada do Weitraub ali, os crimes que estão sendo imputados aí, dão 30 anos de cadeia. E a gente sabe aqui no Brasil que o cara cumpre ali um terço da pena, mas um terço de 30 seria uma grande injustiça a colocar um homem como o Abraham Weitraub na cadeia por crime de opinião. É o que está sendo rechaçado por todo mundo. E, por outro lado, o Procurador-Geral da República, mais uma vez, mais uma vez não, ele pede a suspensão do inquérito e ele cai ali na relatoria do Fachin. O Edson Fachin vai ser peça-chave aí nesse vídeo, nessas ações que foram tomadas, porque tanto cai no Edson Fachin o pedido de suspensão desse inquérito ilegal, considerado ilegal pelos juristas, como também cai no Edson Fachin o pedido de habeas corpus do Weitraub. Então, vamos lá. O pedido de suspensão do inquérito ilegal, o Fachin, novamente, ele encaminhou, hoje, nessa tarde, dia 28, o Fachin já encaminhou para o plenário para avaliarem o mérito, todos votarem e todos entendendo que isso é ilegal. E como há um amplo entendimento nos juristas no Brasil inteiro que é ilegal, eu imagino, eu imagino, que o plenário do Supremo derrubaria uma ação como essa. Então, a tese é, você manda para avaliar o mérito ali no plenário e se derruba esse inquérito ilegal. Mas, quando o Edson Fachin envia isso para o plenário, quem pauta isso, quem coloca isso em votação, é o presidente do Supremo. E quem é o presidente? É o Dias Toffoli, ele mesmo que pediu esse inquérito. Só que temos um detalhe curioso aí, e é necessário aproveitar as oportunidades. O Dias Toffoli, ele fez uma cirurgia, está internado e está afastado da presidência do Supremo Tribunal Federal. Quem está na presidência interinamente é o próximo presidente, que é o Fux. Então, se o Fux tiver coragem, agora, seria interessante, ele pautar, aí a gente poderia votar, levar isso para o plenário e derrubar esse inquérito ilegal. Isso aí já resolveria o problema de uma vez por todas. Quanto ao ataque ao ministro, isso já vem por parte do ministro da Justiça, que fez um habeas corpus, cai no ministro Edson Fachin, e o Edson Fachin pede aí as partes, a Procuradoria Geral da República e o Alexandre de Moraes para analisarem, para darem um parecer, sobre esse pedido de habeas corpus. Bem, obviamente, o Alexandre de Moraes, pelo engajamento que a gente está vendo aí, ele deve dar um parecer contrário e deve reforçar aí o pedido de depoimento que o ministro vá depor sobre esse caso. O Procurador-Geral da República, entendendo aí que esse inquérito é um tanto nebuloso, já fazendo algumas declarações contrárias a criminalização da opinião, pode ser que tenha um parecer mais favorável. E aí o Edson Fachin vai decidir se dar esse habeas corpus para o ministro Abraham Weitraub ou não, e o ministro estaria ali, ficaria imune de depor, pelo menos não iria depor. Seria já uma resposta. O ideal mesmo é acabar com esse inquérito ilegal no plenário. Então é isso aí que tem que ser resolvido daqui para frente. E além de todas essas respostas institucionais, respostas práticas de ações que foram feitas com um objetivo, ações que sabem aonde querem chegar, onde querem chegar, na verdade, temos também a representação política do presidente Jair Bolsonaro, que hoje fala para os seus apoiadores e ele dá um baixo, ele dá um recado, aí já não é mais um recado institucional, não é mais uma ação institucional, é um recado político, onde ele diz que acabou. Então esse acabou do presidente, ele é um recado dizendo, olha, ele não vai ficar tolerando isso. Inclusive ele fala que passou o dia trabalhando em cima disso, depois vem o general Heleno também, reforça. Aí são os simbolismos, são as ações políticas para poder realmente repudiar esse absurdo. Então foi feito, pessoal, às vezes as coisas não é tão simples, não é só apertar um botão vermelho e colocar tropa na rua, seja lá, fazer o que for, como se fosse algo muito simples de ser feito. Acontece muita coisa ali dentro de Brasília e o presidente, eu posso garantir para vocês, que ele está atuando ao lado da população que o elegeu. O presidente, ele está ali para defender a liberdade, que estamos falando tanto aqui sobre liberdade, o fundamental, acima de tudo, inclusive o Boletim da Manhã, o Boletim Conservador, perdão, o Boletim da Manhã, lá no aula, no Terça Livre, está bombando com muitos méritos, ainda mais depois dessa perseguição. Um forte abraço aí, Alan. O Boletim Conservador, aqui no canal, que foi ao ar hoje de manhã, fala justamente sobre isso, de liberdade. Então é necessário que as pessoas prezem pela sua liberdade, que continuem lutando pela sua liberdade. E nós elegemos um presidente que preza pela liberdade. Então é necessário que as instituições também ajam e elas estão agindo. Então a resposta hoje, hoje o próprio Rodrigo Maia já vem falando daquele clima de conciliação e tudo mais. Bem, Rodrigo Maia, a conciliação que você está querendo, e aí ninguém quer conciliação para tomar café, para ser amigão do Maia, para sair para tomar chope, a conciliação que eu imagino que você esteja sugerindo seria para tocar as pautas do país, tocar as pautas legislativas, seria muito simples. É só uma instituição não interferir na outra. É só o STF toda hora não querer decidir se o presidente pode nomear diretor da Polícia Federal ou não. Não é o STF mandar diligência da Polícia Federal para pegar computador e celular de apoiador do presidente. É só o Legislativo atuar, fazer o seu trabalho e, por outro lado, o presidente também fazer o trabalho dele. Hoje mesmo, o presidente sancionou a ajuda dos Estados, que vocês estavam tanto reclamando. Então, para ter essa conciliação, para ter essa harmonia de poderes, é necessário que não haja uma provocação de um certo lado, porque um lado só não vai bater e o outro vai ficar apanhando calado. Então, se um lado provoca, obviamente, o outro vai ter uma reação. Tá bom, pessoal? Esse é o cenário que eu queria trazer para vocês. Houve uma reação prática e o que depende, o que vem a partir de agora? Bem, lá na questão do impeachment, depende dos senadores e do Alcolumbre pautar. Mas, para resolver o problema todo mesmo, o necessário seria agora o ministro Fuchs, que está na presidência interina, pautar esse encaminhamento desse pedido de suspensão do inquérito iniciado pelo Dias Toffoli, relatado pelo Alexandre de Moraes, para acabar de vez com essa excrescência que nós temos no mundo jurídico brasileiro no momento. Então, o caminho agora seria o Fuchs pautar no plenário o mérito, a votação do mérito desse inquérito ilegal e aí, tendo maioria, derrubar esse inquérito e acabou-se os problemas pelo menos por hora, esse problema que é tão grave que é a ameaça à liberdade do povo brasileiro. Aqui fala o Frutuoso pelo canal Vista Pátria, se inscreva no canal, quem puder colaborar, doar aqui para o canal, tem a conta corrente aqui embaixo, tem também o Apois, o Apois estão derrubando a Apois, derrubaram a Apois lá da Sado Winter também, mas por isso que eu coloco a conta corrente aqui para vocês, pelo menos na conta, por enquanto, ainda não tem como derrubar. Mas também tem o PicPay aqui embaixo que eu coloquei de uma forma para quem usa essa ferramenta também poder ajudar, além da livraria do canal, que além de você ajudar o canal, você também ajuda o teu conhecimento. Esse é o caminho que nós temos que seguir se realmente quisermos ser uma nação que saiba onde ela quer chegar. Aqui fala o Frutuoso pelo canal do Chapátero, até a próxima. Tchau, tchau.